olá galera beleza aqui que fala é o alan e estamos aqui para mais um vídeo de oxigênio not included galera é eu tinha intenções de hoje noite de sábado de 30 de setembro de 2017 fazer uma live como havia prometido infelizmente eu tive problemas técnicos na rede a velocidade caiu muito e o youtube apontou que eu enfrentaria buffers ao apresentar live ou seja a qualidade ficar ruim o rio é ficar vídeo travando beleza devido a esses probleminhas aí eu estou suspendendo a live de hoje e vou fazer apenas vídeos porém sem deixar ninguém na mão mesmo e torcer para que amanhã domingo 1º de outubro de 2017 a coisa esteja melhor para que a gente possa fazer uma live e correr atrás do prejuízo aqui vamos ver onde estávamos estávamos a ponta é que eu estava tomando um cuidado danado para essa água não descer porque se tirar uma carreira de bloco aqui ó essa aula não vai aguentar e vai descer vai cair água e se cair água agora não vai ser muito legal tá entre nós temos a nossa fossa funcionando infelizmente eu não tenho color aqui em cima para interromper o fluxo dos germes sacaram eu tenho que matar a galera lava na mão aqui tá aqui eu tô tentando fazer uma caixa de água limpa temos oeste can gerando energia em cima aqui eu quero fazer um dormitório porém eu tenho que dar contra essa água primeiro então vamos continuar tem que tomar cuidado para não tirar esse pedaço de pé aqui que o choco não cai nada perder mais um choco aqui estou vendo um detalhe aqui um pequeno detalhe eu vou tirar um bloco aqui e aqui vamos colocar um esvaziador de garrafas aqui eu quero que eles estejam com a mão limpa na hora de entrar em vez da hora de sair igual eram os outros cômodos aqui já não tem jeito molho já deu na mesa então bora vamos abrir isso aqui tudo olha lá o travaldo chegou de Monsute aqui estou pensando direitinho aqui estou pensando direitinho então caixa d'água então caixa d'água e terminar a saída do banheiro aqui porque quando eu liberar este lado aqui eu vou fechar este olha só parece que temos alto fluxo de inverno em toda hora estão lavando as mãos temos assim ó as escadas estão tudo sujas aqui eu vou bolar uma paradinha aqui provisória tá vamos jogar uma escada aqui deixa eles terminarem a escada primeiro dá uma aceleradinha aqui básica dá uma aceleradinha aqui básica dá uma aceleradinha aqui básica ocupados por isso estão demorando para fazer as coisas mas que já surgiu muitas tarefas na colônia se eles abrir mais 23 blocos aqui embaixo da frente começar a ser caçada de cima bom disse que apareceu muita tarefa e até apareceu mão de obra nova né vamos lá temos um bebê chorão temos um vômito e um agressivo vera está fora descolhe ficada e ficamos com mai e casca mai é um buraco sem fundo casca e é caipira ele não faz pesquisa enquanto a mãe come mais do que a boca os dois têm asas no pés ponta por casca e no traço negativo ponta por casca de novo beleza cara olha só o maluco tem asa nos pés da mais sete você vem aqui 14 de atletismo se joga e 21 a única merda o único problema que vai ser ruim de dar vida com casca aquele exigente ligar uma decoração de 35 ou seja você tem que manter o ambiente bem decorado lembrando não estou fazendo pesquisas ainda então não tem quadro e comida ruim ele não quer aquelas comidas nojentas só aceita comida ruim beleza eu acho que ele deve comer mas não vai ficar muito feliz para manter o casca logo teremos que fazer uma sala de massagem e eu vou de casca por enquanto se ele deixou ele vai achou chorando a mais solta água suja água poluída enquanto choro solta água limpa porém perdemos a duplicata enquanto ela chora não vai fazer nada enquanto o vômito é coisa de um segundo dois joga aquele monte pra fora e volta a trabalhar essas são as diferenças a duplicata que tá chorando é capaz de passar a madrugada inteira chorando sem fazer nada e aí está o casca mal entrou já tá com quatro por cento de estresse beleza vamos encarar o que acontece vamos eliminar as fontes de estresse ó água no chão para quem não sabe coisas no chão degrado no ambiente decoração menos 10 portanto a gente tem que passar a limpar o chão de vez em quando a gente não tem muita coisa no chão pelo que eu tô vendo aqui ó tem poucos itens no chão por acaso esqueci líquido água limpa e aí vai acordar cansada é que ela está com diarreia como que a gente está aqui bom temos 28 quilos então vou parar de fazer um pouco os bolos de lã e o choco fazendo necessidades no meio da colônia olha só isso aqui não tá muito legal o problema é que há comida o traval vai se dar mal vou deixar os chocos virgem dormir para que a gente possa limpar a comida beleza se for então vou jogar as igreja pra fora não tem vamos jogar a comida e então legal não era pra você guardar vamos limpar tudo depois que a gente limpar tudo a gente guarda a terra polêmica bora sim esta é a maneira de limpar os james da comida pelo menos uma maneira bem precária por enquanto sujeira ali no chão está guardando terra polêmica tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha só o choco foi pra cá então cara arrepia prioridade nova cara essa porta pronta motivo fechando essa porta o choco não vai vir mais pra cá durante o dia ele fica pra lá e eu posso trabalhar aqui tranquilamente beleza a água começou a descer bastante e aqui e aqui eu vou abordar uma certa tática e aqui embaixo temos arenito em cima temos areia quem você tira primeiro o arenito ou areia? se você tira o arenito, a areia desce eu vou fazer primeiro por cima e depois a gente faz por baixo só que eu preciso que eles sentirem isso aqui aqui então a gente vai fazer isso e aí eles vão vir em massa todos eles vão trabalhar bonitinho beleza beleza agora vamos pedir que eles façam esse piso eu vou querer principalmente este e este feito uma coisa que eu estou observando tá vindo dois números de prioridade ao mesmo tempo no mesmo bloco hipotemia hipotemia bem duplicada com hipotemia sai daí maluco é legal hein problemas casca hipotemia que está na água se está assim eu vou ter que fazer ai ai vamos ter que fazer uma sala médica para o casca agora nessa altura do campeonato que eu vou fazer e quando o caminho primeiro detalhe a sala médica tem que evitar a área dos germes cada picado que já está doente hipotemia o cérebro dessa duplicata não consegue processar quase nada por causa do extremo o aprendizado está baixo manuseia baixo posição baixo plenário baixa plenário baixa alergia está mais um ok e pode a hipotermia pode ser contrariada por permanecer em local quente então simplesmente afastar o casca de água como que eu vou fazer isso tem aqui tarefa cadê o casca casca você está afastado da escavação da escavação e também da construção você vai ficar de molho cara vai ficar fazendo só o trabalho limpo enquanto a gente não tem enfermaria temos que cuidar das duplicatas agora eu quero ver o que eu vou fazer com essa água aí se as duplicatas correm risco de a hipotermia isso é um problema o que eu vou fazer eu vou abrir aqui e começar a cavar esse pedaço aqui mas aí eu estaria contrariando o problema o caso picatas entrarem nessa área com as mãos limpas o que eu acho que eu vou ter que mudar esse bairro de lugar na boa estou pensando em trazer aqui para baixo para baixo da caixa d'água e aqui fazer uma saída para ter essa área de triagem aqui nos dois lados bom vamos ver vamos abrir isso aqui e começar a tirar essas coisas só que eu já vou pedir que eles tenham a prioridade a gente tem que fazer esta laje ou também o fundo da caixa d'água vamos ver eu quero ficar de olho no casca é parece que dá uns tilt ali enquanto está com a hipotermia né ele é caipira ele só não faz pesquisa ele não é só não para ficar acordando a noite então deve ser por causa da hipotermia eu estou vendo se eu acho o fator de estresse dele eu sei que aparece aqui em cima o casca é o campeão está com 24% de estresse na boa eu vou fazer o seguinte e eu vou tirar essa camita vou desconstruir um fio que eu vi aqui achei vem cá puxar um fio aqui e deixar ele aqui enquanto eles nos montam a cama agora vamos fazer uma mesa de massagem vamos ligar e quando estiver feito eu vou mandar o carro ficar para lá e aqui o nosso mapa de germis como está é é tá com diarreia o casca ele comeu bolo de lama e aqui galera a gente tem que tá na hora da gente começar a avançar um pouco ok eu vou colocar uma estação de pesquisa aqui em cima eu vou mandar um gato na fiação e ficar aqui no dia mas aí eu venho a lembrar que está no lugar errado eu vou trazer para cá porque essa é a área que estou reservando as coisas provisórias esses espaços de três ao lado dos cobros cara como que você está vivo aí em maluco o choco está intocado é só intocado da decoração é mole o que aconteceu o choco chegou primeiro os dois chocos chegaram primeiro do que a água eles chegaram se enterraram então a água chegou depois por isso choco ele fica vivo ele não sai da terra enquanto estiver água aí essa é a garantia de sobrevivência dele e e as duplicadas abriram aqui ó feliz então aqui vou deixar esses dois pulos aqui e e e Aqui eu vou retirar um bloco para começar a fazer o que eu imaginei, retirar os dois blocos daqui. Aqui eles fizeram o que eu queria que eles fizessem, isso está perfeito. Eu vou deixar essa área para fazer um novo banheiro. Deixa eu ver um negócio, aqui tem um, dois, três, quatro, aqui seria o piso. Tá, esse piso tal, vou fazer ele aqui. Zigue-zague maravilhoso. Aqui eu vou deixar assim. Zigue-zague não está contaminado, beleza. E nem vai ficar contaminado, porque o Slime Logue não vai renovar. E estamos perto de ter um Dusk Kaka. Olhe, você que tem uma nova barra aqui? Você que tem uma grande barra, então vou deixar um espaço para vocês aqui. Caras, isso aqui não pode, porque eu acabei de lembrar, eu vou deixar um espaço para ainda seria aqui queria ser mais ou menos isso aqui ó vou ter que abrir aqui o slime lago está concentrado O roxo sedimentar Ele não consegue passar aqui Tem que tomar uma certa cautela Aqui, por fora, vai ter uma escada Esse vai ficar assim Mas tem que fazer esses blocos aqui do canto primeiro E assim que possível colocar uma porta mecânica aqui Ou uma porta automática Para evitar problemas com o lado externo da coluna Aqui embaixo não tem oxigênio Eu já vi pela cara O maluquinho que saiu daqui Eu vou deixar um desoxidante de algas Só tem dióxido de carbono Isso é ruim A estação de pesquisa está concluída E vamos começar as nossas pesquisas E lá vem as novidades, galera Do Oxigênio Not Include Oil Upgrade Olha só Aqui a gente conhece a tecnologia agrária Regulação térmica Encadamentos Porém, pesquisa avançada O nosso super computador Ele está bloqueado Como isso, Alan? Isso já era desbloqueado Pois é Com a nova atualização Aguardem, olha só Advanced Recircle Super computador Produz pesquisas intermediárias E destrava tecnologias De ser operada por duplicatas É igual a mesa Só que aquele computador fudidão Que ainda está bloqueado Agora a gente tem que desbloquear A Samambaia Porque eu não achei Ela também está bloqueada O Abajur A Luminária Caramba Está bloqueada, galera A gente vai ter que fazer tudo agora A gente só está com coisas básicas liberadas Aí tem A la carte Combustão Está mais fácil O gerador de hidrogênio Aí temos Sistema de ar Filtro Esse daqui é o filtro de ar Ele tira o dióxido de carbono Lembra dele Electrolize Consome a água Para produzir oxigênio Temos os filtros Saneamento Que é a área do cagódrom Olha só Sink Remove germes From duplicantes Tá Então a gente vai ter um negócio aqui Diferente Beleza Vou correr atrás disso aí, galera Isso aqui é interessante Porém não de primeira, né Olha a farmácia Que eu não estava achando Onde que a desgramada está Está na pesquisa avançada Bloco de membrana Válvulas Porta reforçada Acabei de procurar essa porta E não achei também Só que eu não falei nada Tela branca Bloco de escultura Ok O que mais que temos aqui Então várias coisas que a gente tinha De base Bloco de início Está tudo bloqueado Agora Tá, essas coisas aqui A gente conhece Gerador de gás natural Refinaria de óleo Olha lá Olha o upgrade na área, galera Estourando Refinaria de óleo Converte o óleo cru em petróleo E gás natural Petróleo e gás natural Saindo da mesma máquina Interessante, não é? Gerador a petróleo Ele converte o petróleo em energia O petróleo que sai daqui Passa pra cá e vira energia Enquanto o gás natural que sai daqui Passa pra cá e vira energia Beleza Então Que venha o óleo Transformador Reativate Joint plate Que acho Tá Isso aqui era aquele negócio Que eu não soube traduzir Parece que isso aqui Pelo que eu estou entendendo Permite que este cabo O fio de alta potência Viaje por dentro das paredes Como se isso aqui fosse um canuite Se eu estou entendendo Realmente o que está escrito ali Ele funciona Como um bloco de parede regular É aquela parede que eu estou usando Pra construir Inclusive a caixa d'água Olha lá Pelo destilador Plificador de água Beleza Interruptores Interruptor de líquido E cano isolado de líquido Transporta líquido Sem alterar demais Sua temperatura Beleza É bom Acho que eu lembro desse aqui ainda Olha o scrubber Que a gente não chegou a testar Na nossa série De oxigênio Auticulo de outbrake Eu queria ter testado Mas infelizmente Tive que ficar um tempo Sem fazer vídeos Desinfetante Rejuvenescedor Ok Bloco isolante Ventilador hidráulio Coaquecedor As coisas de sempre Fábrica textil Agora aqui Plástico Lader É a nossa escada De plástico Que aumenta a velocidade Das duplicatas Ao utilizar a escada Cama confortável Tá Ela permite que as duplicatas Durmam Mais confortavelmente E ganham mais estamina Do que a outra cama E é igual a outra cama Automaticamente A duplicata vai na cama A qual ela foi liberada Piso de plástico Aumenta a velocidade Significativamente Da duplicata Que está correndo Ou seja A duplicata Que está feliz da vida Correndo Pulando Toda contente Que não esteja em deprê Se arrastando Ela vai andar Mais rápido Nesse piso Estação de trajes Estação de trajes Estação de trajes Onde eu vou colocar A roupa de astronauta E para fora da colônia Utiliza metal bruto Ou refinado Para criar trajes De proteção Exo switch dock Ela guarda E recarrega As exo switch Que são fabricadas aqui E são guardadas aqui A dica é para construir Próximo ao checkpoint Para fazer com que as duplicatas Troquem De roupa Próxima E o checkpoint Aqui o jogador Marca manualmente O lugar onde as duplicatas Devem se trocar Vestir uma exo switch Para ir para o lado de fora Da colônia E depois voltar E tirar a exo switch É neste checkpoint Aliás Isso aqui É o ponto do qual Eles não devem passar Sem trocar de roupa Basicamente Então automaticamente Quando eles chegam aqui Eles vão trocar de roupa Para poder passar Regulador thermal Interruptor thermal Beleza Esses caras A gente conhece Thermo Aqua Thunder Eu queria ter utilizado Não consegui também E baforizador Velho e conhecido Esquentador de água E esse aqui É o esfriador de água Roda de óleo Extrai o óleo cru Usando água Usando água Extrai o óleo cru Usando água limpa Caramba Não gostei desse negócio De usar água limpa Mas agora a gente vai tomar utilidade Para o geyser de água Ele precisa ser construído no topo de um óleo Reservatório de óleo Vamos ficar atentos a isso aí Eu quero achar o reservatório de óleo Eu quero achar o reservatório de óleo ainda Para ver o que que é Polimer Press Converte petróleo em plástico Animal Ele pega a criatura que foi pega na armadilha e libera de volta no mundo Pode ser usado várias vezes Animal trap Captura as criaturas vivas Para que elas possam ser transportadas Galera Chonei Na boa É o seguinte Animal control Você joga uma animal trap Lembra daquele choco que fica filho da mãe passeando na área que não é para ele passear? Eu fico com raiva tentando jogar ele para cima para baixo da colônia É isso aí Joga uma animal trap Deixa lá Quando anoitecer o choco vai lá Pá A armadilha pega ele A duplicata vai E cata o choco Ela vai pegar o choco na mão Feito cachorrinho Sei lá né Deve ser uma jaula Vamos ver E ela vai transportar O animal que está na animal trap Até o animal reallocator Quando chegar no animal reallocator Ela vai soltar o animal de volta no ambiente Legal Você quer jogar o choco no nosso canil? Esse é o jeito Você quer pegar slime lugs? Esse é o jeito Você pega o slime lugs e leva ele para o pomar Você quer pegar o puff? Eu não sei se o puff vai cair nessa tão fácil Mas vamos ver Porque o puff ele é um ser voador Vai ser difícil Isso é igual slime lugs Vai ter que deixar uma área Um pequenininho Enfocando, enfocando Até ele entrar na área certa Bom Agora vamos a pesquisa Que me interessa De cara Eu vou pegar Essa aqui ó Para que a gente possa ter Fazenda de algas Centro de compostagem A nossa caixa de cultivo E a caixa de comida Caramba A gente não tem caixa de comida Não prestei atenção nisso Foi mal Se tivesse desmontado Aquela a gente estava fugida E depois eu quero fazer A decoração de interiores Porque senão o casca vai surtar logo Apesar de ter a cama de massagem Eu mando ele para lá É o cala a boca dele Agora Só guardar Terra Eu lembrava de ser água E vamos deixar isso pesquisar Galera Galera Perdi um tempinho ali Eu vou dar uma esticada No vídeo aí Estamos com 38 minutos Provejamos até uns 45 Eu ainda quero ver Como está se comportando A hipotemia Olha só 0.2 ciclos Eu quero ver se o casca morre Ou se ele continua vivo Desculpa casca Não é de fazenda de cobaia não Eu quero que você viva Só que eu não vou conseguir Construir uma Minha enfermaria A tempo E o estresse dele Está lá em cima 32% Olha só A cama já está pronta Mas eu não posso dizer Que eu vou conseguir Colocar o casca aqui Cadê o casca? Casca Venha Alguns segundos Para acabar a hipotermia Do casca Aí está ele Não Ele não vai utilizar a cama Porque ele não está Estressado o suficiente Então eu vou fazer o seguinte Eu vou baixar o estresse máximo Vou ligar aqui Em 30 Como a cama não está Estacionatizada Ela pode ser utilizada O casca foi dormir Vamos deixar acabar Esses segundos Do casca Aí Eu quero ver o que acontece Espirrou Eu não sabia Que o casca ronca Ele não ronca Para esses efeitos Da hipotermia O casca não tem motor Na garganta Eu acho que ele está pegando ali O cheirinho subindo Olha só Ele não morreu Feling Beleza Está um pouco melhor É o efeito De quem acabou de se curar Acho que é isso Beleza Estamos felizes E portermia Não obriga As duplicatas A ir para a cama médica Mas A cama médica Aceleraria o processo Venha Venha Cave isso aí Com exceção Deste bloco Eu vou ter que aprender A fazer animal traps Para tirar o choco Do banheiro Eu vou fazer assim Eu vou deixar Esse pedaço aqui Não vou judiar Do choco Deixa ele aí Por enquanto Pois queira Adotar O nosso cachorro E falta algas Para que eu posso Fazer o banheiro Embaixo Galera Estou cogitando Seriamente Fazer o banheiro Aqui embaixo Não estou gostando Não Área de dióxido De carbono E aqui Veja Senna Me auto Volte Eu quero ver O que que vai acontecer Vocês vão ver Pegando a água Aqui Olha Até agora Ninguém deu bola Parece que Sim Ficaram ao mesmo Tanque Tal Casca Foi pegar água E o casca Colocar água Lá Tá me zoando Que isso acontece Beleza Vamos desativar O auto Bot Eu reclickarei Desativei o objeto Ativo o objeto Então o que eu vou fazer Eu vou pegar Um Pitcher Pump E colocar Aqui Certo Colocar Dentro Dentro Dessa caixa D'água Aqui Dentro Desse Reservatório E então Eu vou Vir aqui E habilitar O auto Bot E desativar Esse Pitcher Pump Que vai ficar Desativado Eles vão ver Pegar Na água No outro Certo Esse É o nosso Plano Aqui Eu vou Começar A instalar Escadas Enquanto Eu Cavo Aqui Vai Passando Até Chegar Do Outro Lado Esta Minha Técnica Para Que As Duplicatas Não Fiquem Entrando Na Água De Bobeira Eles Preferem Andar Pelos Lutais Secos Aqui Eu Vou Abrir E Essa Area Que Já Tinha Falado Que I Fazer Isso Então Vamos Fazer Por Enquanto Este É Nosso Banheiro E Aqui Como Que Eu Posso Remediar A Situação De Estarem Cavando Enquanto Estão Ainda Na Colónia Eu Vou Tirar Isso Aqui Vou Abrir Esse Espaço E Ir Colocando Pias Tá Um Pouco De Exagero Talvez Mas Eu Não Quero Explicar As Mão Suja Na Colónia Espera Tive Uma Ideia Vamos Amenizar O Problema Ok Vamos Ser Objetivos Aqui Colocar Pias E Então Aqui Vou Abrir Colocar Uma Porta E Essa Porta Eu Vou Trancar Para Que As Uplicatas Não Usem Imediatamente Samambaia Vou Remover As Duas Estas Estas Tens Eu Vou Ter Que Remover Infelizmente Tente Tirar A Lama Areira Dali É Eu Cresci O Olho Aqui Nesse monte De Alga Lembrei Comida Comida Apodreceu Legal Comida Comida Podre Orgânico Um monte De lixo Vem Pra Cá Vejamos Se é Isso Mesmo Vai Acontecer É O Travaldo Que Está Carregando Comida Podre Beleza Foi Isso Que Ele Fez Caramba Ele Estava Comendo Bolo De Lama E Deixaram Ser Ao Vivo Para Atrás Como É Cancela Ferrei Botão Olha Só Estou Vendo Poluição Subir Daqui Tem Alguma Coisa Que Não Está Legal Ah Cara Eu Vou Querer Descobrir Isso Antes De Finalizar Esse Vídeo E Vejam Vamos Receber A Nossa Nova Duplicata Olha Só Atletismo Baixo Descartado Foi Mal Pela Palavra Mas Eduardo Com Cara De Mulher Não Vai Entrar Na Colônia Eu Tenho Grazi Tenho Sinha Por Que Grazi Tem Fome Emocional Sinha É Vomit Ser Da Superfície Não Faz Escavação Frangote Não Entre Combate Caipira Não Faz Pesquisa É Ignorante Tem Boa Mecânica A Grazi É Talentosa Ela Vai Aprender Mais Rapidamente Então Vou Utilizar A Grazi Sistema Imunológico Dos Dois É Boa Mas Grazi Tem Mais Resistência Então É Uma Certa Apreciação Né O Seusidade Tá Todo Mundo Parado Sem O Que Fazer Então Vamos Dar A Eles O Que Fazer Vamos Solucionar A Nova Pesquisa Agora Vou Fazer O Que Eu Falei Vou Atrás Da Decoração De Interiores Pra A Melhorar Um Pouco Aspecto Da Colônia Aqui Vamos Começar A Abrir Isso Aqui Todo Mundo Que For Sair Dessa Área Vai Lavar As Mãos Cara Nem Saber Só Não Lave Se Já Chega Pra Mônica Igual Reinaldo Fazenda De Algas Eu Vou Colocar Uma Aqui Embaixo Agora Podemos Fazer A Caixa De Comida E A Caixa De Cultivo Em Breve Vamos Começar A Fazer Nossa Horta E Claro Nosso Centro De Compostagem Tá Vendo Esse Choco Se Eu Já Tivesse A Armadilha Eu Pegava Ele E Levava Ele Pra Ca E Assim Eu Quero Ver O Que Está Estragando Aqui Veja Terra Arenito Espinharasca É O Que Está Dando Problema Terra Poluída Filha Da Man Não Pedir Terra Poluída Puts Copia Configuração Joga Pra Todos Se Sujando Quem É O Artista Kevin Tá Brincando Comigo Kevin Você Em cima Da Caixa D'água Limpa Agora O Que Vai Acontecer É Isso Tá Zoando Com Minha Cara É Temos Um Probleminha Aí Como Que Eu Vou Limpar Esta Água Agora Que O Kevin Fez Caca Dentro Dela Praticamente 50% Do Nosso Estoque De Água Foi Sujo É Bagunça É Bagunça Bagunça Deixa eu ver se eles podem limpar Deixa eu ver se eles podem limpar Não Eu vou ter que parar de usar esta água Escassez de comida Hora da gente produzir mais bolos de lama E ao mesmo tempo vou autorizar que eles venham colher essas comidas Vamos começar a abrir isso aqui Isso aqui, ó Xotuxo 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 é cara eu queria sujar essa água mas eu nem tinha percebido nesse detalhe que eles podem sujar miseravelmente um reservatório de água ae vejamos como que eles vão tratar se eu me lembro bem os germes eles não toleram o oxigênio certo vejamos germ life cycle ele sobrevive em terra poluída e gosma genética multiplica em água poluída e descomestíveis ele é inibido por oxigênio poluído não se fosse isso ele não estaria se multiplicando na água tem coisa errada acho que não estou entendendo direito isso aqui ele pode ser desinfectado pelo sólido barrela cloro e picle eu não sei o que quer dizer eu queria ver sobre o oxigênio como mas parece que ele não resulta diferente eu vou ter que dar um jeito de evaporar essa água no local onde tem a cloro isso que vai acontecer por isso por isso que estou observando esse detalhe esse é o meio que vou encontrar de limpar aquela água e aqui vamos começar a abrir esse pedaço vou abrir aqui também eu vou ter que dar um jeito de utilizar a água deste local e eu já pensei por enquanto eu vou colocar o pitcher punk aqui em cima porém eu vou ter que tirar essas escadas que eu já vi que o pitcher punk não é compatível com essas escadas vamos colocar duas aqui vamos colocar duas aqui negativo vou deixar uma escada aqui direta tira essa pedra daqui quando eles fizerem essa escada vou tirar esses dois degrares daqui se quiser então vamos desmontar e automaticamente a mangueira do pitcher punk vai entrar na água certo? temos água no pitcher punk agora que eu queria bombear isso aqui pra lá não vai dar mais pra fazer isso porque tudo que entra ai é contaminado e aqui cara eu não posso deixar essa escada aqui não eu vou ter que colocar uma aqui aqui eu vou colocar uma parede alta e aqui ó vou fazer todo um piso inclusive nesse degrau só vou deixar a esmeralda terminar ali então vamos remover esse degrau e esse degrau porque se acontecer um lazarento aqui em cima fazendo as calças molhar esse piso não vai entrar na caixa de água de novo agora eu vou fazer um Senão e deixar que essas duas picadas saiam daí né olha lá Reinaldo, sai fora, beleza tá todo mundo fora e é melhor observar um pouco mais a produção de oxigênio Estamos em falta Vamos começar a pegar toda essa alga Aqui ó, vamos fazer uns degrares aqui Para que eles possam ter acesso Vamos saquear essa área toda Lembram que essa escada eu estava aguardando? Pois é Desmonte esse bloco E aqui vocês vão fazer parede Para isolar essa área para a área pinta Só que agora que eles montaram Eu quero prioridade elevada, fácil Descassei de comida de novo Caramba, a matica está funcionando Tem que alguém falar e comer E vamos a nova pesquisa Eu posso fazer as baterias Reguladores, tal Posso fazer bombas Tribulação de gás Mas eu acho Pesquisa avançada mais necessária E galera, eu falei 45 minutos O vídeo já está com uma hora, beleza? Eu vou aproveitar esta noite Da colônia E vamos finalizar este vídeo de oxigênio Norte Inclui, beleza galera? A gente vai ficando aqui Até o próximo episódio É nóis e falou galera Fui!